Olá meu Brasil, estou aqui em Paraipaba O Valdeci veio mostrar aqui onde é a casa do pai dele Passando aqui o picolezeiro, muito conhecido de Paraipaba aqui Aqui é tudo ao vivo e a cores, aqui não tem corte, viu? Valdeci, bom dia Valdeci Vim conhecer uma parte da família do Valdeci, esse é irmão dele Aqui é o nosso sanfoneiro, violeiro, baterista E aqui é o pai dele Meu chefe, a galera do grupo está gostando do Valdeci demais Valdeci, a sanfona vai sair ou não vai? Vai Galera do grupo estão lhe ajudando, amanhã vai ter uma surpresa Vou ver se a sanfona vai sair, a sanfona de 80 abaixo você quer? E tem uma coisa, ele não quer sanfona pequena não, viu? Quer sanfona de 80 abaixo e amanhã vamos ver se conseguimos a sanfona ou não Amanhã, né? Vamos aqui olhar se o Valdeci vai conseguir a sanfoninha dele aí Como é o nome do senhor? Meu? Sim? José Baixo de Estrela Você é o pai do Valdeci, o grande sanfoneiro Ele me falou ali no salão que tinha perdido a mãe dele agora Nessa doença do coronavírus, é verdade? Foi, foi verdade Verdade Quantos anos o Valdeci tem? 55 55 anos, né? 55 anos, o pai do Valdeci está falando que ele tem 55 anos Valdeci, muito tempo que você toca safona? Muito tempo que toca muito Você aprendeu a tocar sanfona em escola, com alguém ou foi dom de Deus mesmo? Foi, foi dom de Deus Todo instrumento você toca? Todo instrumento eu toco Beleza, o Valdeci mora nessa, aqui, o pai dele mora nessa humilde casa, um pessoal simples, legal Cheguei aqui, fui muito bem recebido Diz que está cozinhando feijão, está saindo aí um almocinho para nós, convidou para almoçar Mas ninguém não vai almoçar porque estamos aí Amanhã tu vem, Valdeci, almoçar aqui? Amanhã tu vem almoçar aqui e nós vamos ver se a sanfoninha vai sair Porque a galera do grupo estão te ajudando, viu? O que é seu, Valdeci, é seu, viu? Seu amigo rei está aqui para te ajudar Um cara simples, legal que você é Todo mundo gosta de você O Flávio da Casa de Peça também falou comigo que gosta muito de ouvir seus vídeos É a galera, o Dásio também, né? O Dásio, grande amigo da gente Vai fazer aí o encontro dos dois sanfoneiros aí Do Rei do Xote do Brasil, Dedinho Guerreiro, com o Valdeci de Paraipaba, né? Vamos alinhar direitinho o dia certo Vamos colocar no canal aí Valmi Dias, está com a gente aí, muita gente aí na live Ligado com a gente Todo mundo querendo aí o bem do nosso sanfoneiro aqui de Paraipaba E quando o Valdeci chega no lugar, é assim O pessoal chegando aí, pedindo para entrar Muita gente, o cara é querido, viu? Vamos lá colocando no canal Porque amanhã o Valdeci vai ter surpresa Vamos ver se nós conseguimos toda sanfona, né? Tu quer a sanfona mesmo, Valdeci? Vai querer a sanfona mesmo? Vou querer Para fazer show Porque aquela sanfona Como é? Aí eu estou precisando de sanfona Beleza, aquela sanfona que você toca não é sua, né? É daqui Tu pede o bastião emprestado, né? Bastião Beleza, rapaz Pede o bastião emprestado a sanfona Ele agora vai ter a sua própria sanfona Valdeci desenrolado Conhecido no mundo inteiro Todo mundo gosta do Valdeci Ele sempre almoça dia de domingo com o senhor? Sempre vem, hein? Sempre vem, né? O senhor tem quantos filhos? Eu? Sim Eu tenho um bocadado Quantos filhos acabou? Cinco Todos são sanfoneiros? Não Só ele, Valdeci? Pronto Conhecemos aqui uma parte da família do Valdeci A história do Valdeci Agora a gente tá aqui e toca violão Esse toca violão Irmão do Valdeci, né? Calma, eu tô com a senhora não Olha aí, rapaz Os caras são músicos A família de músicos Aqui em Paraipaba Vamos mandar aqui o vídeo completo Vamos mandar o vídeo completo aqui, né? É, pro nosso... Outubro, Valdeci É muito engraçado, rapaz Já quer pegar o violão pra tocar Daqui a pouquinho, Valdeci, você toca Você toca berimbau também, né? Tocar, mas não toca mais Toca mais não Mas toca violão Triângulo Pandeiro Bateria E sanfona E zabumba E zabumba também, né? Pandeiro também E gaita Gaita também toca Mas gaita ele não tem, não Tem não Ele tá sem Tá sem gaita, né? Eu sei que a sanfona vai chegar, viu, Valdeci? Amanhã, viu? Vamos ter surpresa Amanhã é domingo? Domingo chega Domingo chega O que botar pra tocar ele toca, né? Beleza, Valdeci? Dá um oi pra galera O seu pai também Gente muito boa 80 anos de idade Mais um cara novo Um coroa enxuto aí Um abraço pra vocês do canal Conhecendo aqui uma parte Da família do Valdeci Um sanfoneiro de Paraipaba Eu mesmo Sanfoneiro de Paraipaba Olha um salve pra galera aí, ó Dizendo que tá de volta aí Na...